E eu vou ficar com o cartão aqui, no finalzinho eu olhei, porque agora, já que nós falamos com a Verônica, que é uma cantora, nós vamos dar de presente pra ela um compositor e um cantor, que é amado por as pessoas. Ele tem 850 gravações, 850 composições, quer dizer, é um super talento. E ele descobriu isso assim, sem querer, ele descobriu que ele era um compositor assim, na mágica, mas coisa de Deus. As pessoas adoram ele. Evaldo Gouveia! Tudo bom? Vai bem? Prazer, linda. Tudo bem, obrigado, tá lá pra você, ó. Lisa Vieira, que você já conhece, Evaldo Gouveia, vem cá. Sente aqui, meu filho. Quer dizer que você nasceu no Ceará. Meu negócio tá funcionando? Tá, claro. Eu nasci em Horóz, me criei em Guatú, estudei em Fortaleza, moro no Rio de Janeiro e ganho dinheiro em São Paulo. Você nasceu em Horóz? Sim, Horóz. Agora me conta uma coisa, abre um jogo pra mim ali, pra gente da verdade. Você que nasceu em Horóz, o que você acha do Fagner? Espetacular. É? Meu amigo, nós fomos vizinhos. Ele também é de lá, né? É, o Fagner é de Horóz também. E conte aí, como é que você entrou pra vida artística? Clodovil, é... Eu fui aos 10 anos de idade pra Fortaleza estudar. Ao 17 anos, eu ganhei 6 programas de Calouros. Aí contrataram pra Evaldo Gouver ser cantor da Ceará e do clube. E logo eu formei o trio Nagô. O que você cantava quando você... Porque você já não era compositor ainda, né? Não, não. Eu cantava músicas de... Os prêmios... Não, eu não posso lembrar que te amei. Caminhembo, outras canções. Música romântica, estilo Lucio Alves. Eric Farley. E eu formei o trio Nagô e viemos pro Rio de Janeiro. 1953. O trio Nagô chegou já. Aconteceu de cara, graças a Deus. E em 1959, eu fiz a minha primeira canção. Foi Desde Que Ela Se Vá. Gravada por Nelson Gonçalves. É muito bonito. É, achei que ela se vá. Eu fiz essa canção porque eu namorei uma vedete na época, que era muito famosa. Ela me largou e eu fiquei abestado pela rua do Rio. Aí eu fiz logo, Desde Que Ela Se Vá. Me perguntaram, cadê fulano? Eu digo, Desde Que Ela Se Vá. E me veio o tema na hora, no barzinho Ipanema. Vocês. Escrevi Desde Que Ela Se Vá. Nelson gravou. E quando eu fui receber os direitos, era tanto dinheiro na época, que contra o Nagô num ano eu não ganhava aquilo. Ele falou, vou fazer a música. Vou escrever, né? Fiz logo umas 10, tudo nas paradas com o Anísio Silva, todo mundo. Aí conheci o grande mestre, que me deu uma escola muito grande, Jair Amorim. Mas, vamos falar do Jair Amorim daqui a pouquinho. Mas o Anísio Silva era um cantorzão, hein? Vocês conheceram o Anísio Silva? Que cantorzão que foi esse homem, né? É, e o cara, gente paca, viu? Amigo. E o Anísio era muito seguro. E eu era pior do que ele. Falei assim, é, Val, o negócio é o seguinte. Esse dinheirinho que você ganhou agora, tu tem que comprar isso, compra aquilo. Tudo que ele mandava fazer, eu fazia. Quer dizer, tudo mesmo? Só compra, compra. Ah, bom. Porque aí você fica parecendo um caso, de repente, né? Quem era a Vedete? Abra o jogo pra mim, conta ali pra ele da Vedete. Qual era a Vedete? A conta, tá viva? Ela foi, não sei. Já faz tanto tempo. Se você não sabe, então conta. Já pensou que sucesso que vai ser, menino? Você contou a Vedete? Não, mas faz muito tempo. Mas quem é a Vedete que ganhou essa música, meu Deus do céu? Ah, meu Deus do céu. O que que tem? Heloína, pronto. Ah, linda ela, imagina. Lindo, você era namorado da Heloína? Sim, não era. E como é que você andava contra daquele caminhão? Porque era um caminhão, aquilo de coisa, meu Deus. Ela me carregava. Vocês não fazem ideia, ela fala... Ó, assim, uma beleza mesmo, a tal da Heloína. E quem mais que você namorou de gente famosa? Não, mas se tá não, assim, fica meio devagar. Não sei como é que estão passando hoje. Não, você sabe um pouquinho da minha história, porque naquela época, gente, era a revista do Rádio, Rádio Holândia. Claro. E Evaldo Gouveia namora fulano, namora sicano e tal. E eu nunca mandei ninguém embora. Ela é que me largam. Mas é até bom, porque cada namorada que me larga, eu faço três canções. Mas você tá falando assim, parece que você é ruim de cama, né, Evaldo? Deve ser isso. Deve ser. Quer dizer, você canta bem, solfeja bem, mas... Ou então alguém quer entrar na minha produção e eu não deixo. Você não acha que não sofre bem, porque é esse tipo de música que você faz, embora você seja versátil. É. Que você faz samba, enredo, a qualquer coisa. Tudo, tudo. Mas você é muito bom na dor de cotovelo. Será que você não deixa a coisa acontecer pra você poder ter inspiração e escrever, não? A inspiração já tá justamente no abandono. E nas histórias que eu escuto dia a dia. Então a gente vai sacando as canções. Olha, com oitocentas gravações, oitocentos e cinquenta gravações que você tem e tal, que dinheiro você ganha? Você ganha muito dinheiro em Direito Autoral? Não, Direito Autoral, todo autor reclama. Eu soube foi justamente o pouquinho que ganhei empregar bem e não jogar fora. Agora, eu sou, tive contrato com quatro gravadoras, não gravei nenhuma, porque diziam assim, inclusive meu parceiro Jair Borinho, uma pessoa que eu quero um bem muito grande, já dizia pra mim assim, Evaldo, não grava, não grava. Nós temos os intérpretes aí, eu digo, tá bom, tudo bem. E não gravei. Agora, dez anos pra cá, eu vim pra São Paulo cantar na noite de São Paulo. Fiquei sete anos no Viva Maria, depois abri minha casa com mais dois só cantores, que foi o Sun Flash, que foi um sucesso, que tá sendo até hoje. Foi porque tá sendo. Tá sendo, é, porque reabriu, fechou e reabriu. Eu vendi minhas cotas, saí, porque agora eu quero me dedicar ao canto, já que eu viajo muito, faço muitos shows, eu não paro, agora mesmo fiquei cinco meses no Ceará, minha terrinha. Cantando todo tempo? Cantando. Todo o tempo. Eu fazia três, quatro shows por semana. Eu canto em residência, eu canto em tudo. Tendo grana, eu vou. Quer dizer que só por dinheiro? Hã? De graça, você não faz nada? Não, se você me convidar pra ir à sua casa, eu levo meu violão, lá, eu canto, mostro as canções inéditas, que é tão bom, aquele grupinho, né? Se isso é show, porque show você mostrar a canção inédita, se torna difícil, porque você tem que ouvir duas, três vezes. Mas no papo, de salão, então você mostra as canções inéditas. Nessa coisa de mostrar o inédito e tal, e nessa coisa do sarau, digamos assim, você é movido aqui a uísque, a vinho ou o guaraná? Uísque. Uísque. Ah, uísque. É, eu, eu, eu vim saber que era o uísque, um dia eu fui na casa de Jair Amorim, ele disse, tomo, aí me deu uma dose e eu bebi, eu digo, ô bicho ruim. Aí, ele pegou a garrafa e tava escrito JB, eu digo, é a cor do jornal do Brasil. Não era, era o lançamento do JB. Você quer ouvir o meu porto? Quer ver o que ele é MD. Você é humorista também, né, Deber? Olha, sério. Você tá de bem com a vida também, né? Tô, graças a Deus. Luísa, você tá com o seu vinho ali ainda, né? Tá. Você não, não? Não quer brindar? Tá. Não quer? Vamos lá segurar uma garrafa de vinho que não custa nada. Olha aqui, brindo de novo a sua saúde e o seu sucesso cada vez maior. Muito obrigado. Escuta aqui, com 57 anos de idade que você tem, não baixa a emoção, não perde o interesse? Meu filho, minha mãe tá com 87 anos de idade, mora no Rio de Janeiro, amanhã, 6 horas da manhã lavando roupa, lê sem óculos e reclama de empregada, reclama de tudo, tá lá. Eu acho que eu tô na trilha da minha mãe. Mas eu falei na composição mesmo, essa coisa da inspiração. Não, não, pelo contrário. Aqui é um mundo de canções dentro de mim, é uma coisa impressionante. Pra gente que é leigo, né, e essa coisa, porque com 850 não é brincadeira, né? E cada... Como é que pinta isso, hein? Uma vez que você... Você estudou música? Fiz questão de não estudar. Ah, é? Esse dom que nasceu de mim, comigo, eu fiz questão de segurar e não aprender música pra não me levar pra coisa mais... Querer sofisticar e acabar dançando. Sofisticar, é, e não ir pra aquele popular que tá dentro de mim. E é por isso que eu bebo. Vamos cantar, Evaldo, que senão você vai ficar emocionado, hein? Eu tô sentindo que você tá apaixonado. Tô, eu tô sempre apaixonado. Agora eu queria dar uma luzinha, posso dar? Claro que pode. Eu queria dizer, esse público imenso do Brasil, que é o seu público, que eu vou dar meus telefones de contato pra show. Mas vai aparecer em vídeo, em caracteres... Mas eu falo também. Você fala? Foi aí, meu filho, já tá lá. Já tá lá, tá vendo? Olha, São Paulo é 251-994. Rio de Janeiro, 325-7098. Agora eu trouxe uma lembrancinha pra você de Fortaleza. Você trouxe onde é que tá? Cadê? Por gentileza. O que que é isso? Isso aqui é, são os irmãos e amigos que me apoiam. Ah, aquela cachaça? É a hipioca, que é uma das melhores coisas. Tem camisinha, tem chapéuzinho. Camisinha também tem? Tem. Tem camisinha, tem tudo? Tem hipioca. Fazer um monte de coisa. Eu vou fazer uma coisa. Eu vou distribuir uma plateia, posso? Pode, com muito carinho. Oh, beleza. Então, com muito prazer. Agora esse é a gente amiga sua? É? A gente amiga sua? Do coração. É? Do coração. É do Nordeste? Do Nordeste, é lá do Ceará. Lá do Ceará, maravilhoso. Maravilhoso. Olha, eu estava em Fortaleza. Eu digo, ah, por que você não avisou pra mim que Clodovil ia hoje, a inauguração lá daquela avenida? Pois é, Valdir, inclusive até foi o Irânio Pereira. O senhor Tabosa. O senhor Tabosa. Ele estava lá, eu digo, poxa vida, eu gostaria de tanto de um abraço no Clodovil. Clodovil, dia 25 eu estreio no inverno e verão. Temporadinha curta, de 4 semanas, de quinta a sábado, inverno e verão, aqui na Vieira de Moraes. Depois de 6 meses ausente de São Paulo, eu volto ao inverno e verão. Que é um lugar super simpático mesmo. Simpático demais. É verdade, calmo, bonito, gostoso, pra você curtir. Se eu tiver a sorte da tua presença numa dessas noites, será uma honra em mim. Pode me aguardar, eu só fui lá uma vez e vi a Vanderlec, eu adoro, mas eu vou lá ver você. Vamos cantar? Então, obrigado. Vem cá. Vamos pro centro do palco, que é o lugar do brilho, que é o seu lugar, Evaldo. Bom, eu vou lembrar algumas canções. Alguém me disse que tu andas. Conheço bem tuas promessas, outras ouvi iguais a essas. Esse teu jeito de enganar, conheço bem. Sonhei que eu era um dia um trovador, dos velhos tempos que não voltam mais. Cantava assim a toda hora, as mais lindas modinhas, do meu rio de outrora. Angústia, do meu rio de outrora. Angústia, solidão, um triste adeus em cada mão. Lá vai meu rio de outrora. Lá vai meu bloco, vá, só desse jeito é que ele sai. Na frente sigo eu, levo o estandarte de um amor, o amor que se perdeu. No carnaval, lá vai meu bloco. Que queres tu de mim? Que fazes junto a mim? Se tudo está perdido, amor. Que mais me podes dar, se nada tens a dar, que é a marca de uma nova dor. Loucura é viver, inútil se querer, no amor que não se tem. Por que voltaste aqui, se estando junto a ti eu sinto que estou sem ninguém. Sentimental eu sou, eu sou demais. Eu sei que sou assim, vá. Eu sei que sou assim, porque assim ela me faz. Que beleza. As músicas que eu, vivo a cantar, tem um sabor igual. Por isso é que se diz, o Evaldo é tão sentimental. Ô bicho bom, falta é trato. Abrei de saber Que você riu de mim E depois perguntou Se eu vivi já, são 850 Já que tudo acabou Veja só Que tolice nós dois Brigarmos tanto assim Marquinhos Esta canção A nossa aqui tá meio É uma das mais novas canções Que tem o título Tudo bem, assim mesmo Alô Alô Você me diz alô E o telefone vem Outra vez Me chama Alô Respondo sem querer falar Sem nada para lhe dizer Acho bom Acho bom Desligar Você Existe e diz alô E eu finjo que não sei De quem é Essa voz A voz Que tanto tempo me enganou Que tantas vezes me roubou Essa paz entre nós Nunca mais quero ouvir telefone Chamando em meu quarto De mentiras De amor e promessas Cansei Estou farto Nosso amor Já morreu E ao final Só lhe falta Uma prece Tantas chances Na vida lhe dei Veja então Se me esquece Não me ligue mais Vá me deixe em paz E tchau Não me ligue mais Não Não me deixe em paz Vá me deixe em paz Mas se um dia Eu tiver que chorar Ninguém chora Por mim Parabéns Muito obrigado Parabéns Isso aqui é ser querido Pelo povo O resto é conversa mole As nossas estrelas comerciais Entram agora Mas eu volto Marcos Marcos Ti-lhe Anjo Cara Vá me deixe en paz